Fala meu povo, João Abrantes na área e nesse vídeo eu vou falar sobre 10 comportamentos que são típicos de uma pessoa mal resolvida segundo a psicologia analítica. Na verdade, essa é a primeira parte de uma minissérie de dois vídeos, então nesse vídeo eu vou falar sobre 5 deles e os outros 5 no vídeo seguinte, senão isso aqui ia ficar muito longo. Mas antes de eu proceder, eu quero deixar bem claro que a manifestação ocasional desses comportamentos é absolutamente normal. Poxa, nós somos seres humanos. O problema é quando essa manifestação é frequente, a ponto disso ser considerado um traço característico da sua personalidade. Nesse segundo caso, eu consideraria a possibilidade de fazer um trabalho interno, beleza? Bom, aviso dado, vamos aos primeiros 5 comportamentos característicos de uma pessoa mal resolvida. Primeiro comportamento, extremismo. Aqui eu tô falando daquelas pessoas que são 8 ou 80, tipo... Bom, eu penso da maneira X. Quem pensa diferente de mim tá errado, é imbecil, é gado, é uma ameaça pra humanidade, tem que ser eliminado, etc. Ou então... Bom, se X resolve o meu problema, então tudo aquilo que for diferente de X tá errado. Mais um exemplo. Se você tá me dizendo que fazer X é errado, então o correto é você fazer o contrário de X. Isso aconteceu muito no meu vídeo sobre comportamentos que provocam rejeição. Um desses comportamentos é a personalidade excessivamente certinha, recatada, conservadora. Teve muita gente comentando assim... Ah, então você tá me dizendo que o correto é mentir, usar droga, trapacear, roubar, etc. Ah, me poupe! Não, gente. Nem sempre a solução é fazer o oposto do problema. O próprio Albert Einstein já dizia o seguinte... Não se pode encontrar a solução de um problema usando a mesma consciência que criou esse problema. É preciso elevar essa consciência. O extremismo é uma das formas de raciocínio mais primitivas e até mesmo mais narcisistas que alguém podia ter. Porque nem todo problema tem apenas uma solução. Muitas vezes, aquilo que resolve o meu problema não vai funcionar pra uma outra pessoa que tá passando pela mesma situação. E pode ser que ela encontre uma solução que no meu caso nunca ia funcionar. Segundo o psicólogo William Perry Jr., a verdadeira sabedoria está em escolher um caminho com o qual você se identifica sem, entretanto, jamais desmerecer o caminho diferente e nem por isso menos eficaz que o seu próximo resolveu trilhar. Ou seja, você não precisa concordar ou aderir com o que ele tá fazendo. É uma questão de você compreender que é aquilo que funciona pra ele, é aquilo que faz ele feliz. Um dos assuntos mais recorrentes na psicologia junguiana é a questão da tensão entre os opostos. Tudo aquilo que é unilateral, excessivo, exerce um efeito tóxico sobre a nossa psique. Até positividade em excesso pode ser ruim, já fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar o link aqui embaixo. Mas enfim, é no equilíbrio entre os opostos que surgem novas ideias que impulsionam a humanidade pra frente. Por exemplo, o verde é uma cor que vem da mistura entre o azul e o amarelo. Quando você só tem tinta azul e você despreza a tinta amarela, é óbvio que você não vai conseguir nem sequer cogitar a possibilidade de existir o verde. Ou é azul ou é amarelo. Agora, quando você só tem tinta azul, mas você reconhece que a presença de uma certa quantidade de amarelo, que não é exatamente a cor que você mais gosta, ia ser interessante pra você criar uma nova cor, aí a existência do verde vira uma possibilidade, bem concreta por sinal, né? A personalidade extremista é normalmente o reflexo da sombra. Eu já expliquei o que é isso em outro vídeo, vou deixar o link aqui embaixo. Quando a pessoa não tem a capacidade pra aceitar ou respeitar aquilo que é diferente, o que isso muitas vezes quer dizer é que ela tem alguma coisa em comum com aquilo que ela não aceita, mas que ela não admite nem por um decreto. Só que isso não é tão literal quanto as pessoas pensam. Como assim? Você com certeza já ouviu falar que quando a pessoa é homofóbica é porque ela tem tendências homossexuais reprimidas. Nem sempre funciona dessa maneira. Às vezes, a pessoa é homofóbica não porque ela seja uma homossexual enrustida, mas porque ela tem aspirações e características que ela nunca teve coragem de botar pra fora, talvez por medo do que os outros iam pensar. E toda vez que ela olha pra um homossexual, o que ela realmente está vendo é um ser humano que teve coragem de assumir quem ele é de verdade e que por causa disso encontrou felicidade e realização, coisa que ela não conseguiu. Quando a estrutura egóica pra suportar a verdade sobre você mesmo é insuficiente, é natural que essa pessoa acabe agredindo aquilo que faz ela se lembrar do próprio fracasso. Pesado, né? Pessoas extremistas costumam rotular quem não escolhe um lado de isentão, como se isso fosse um defeito e nem sempre se é algo ruim. Muitas vezes, o ato de não escolher um lado é porque você não estudou o suficiente sobre aquilo pra tomar uma decisão. Ou então você estudou e chegou à conclusão de que ambos possuem argumentos interessantes e que a solução é pegar o que tem melhor de cada um e formar uma terceira vertente. Isso é muito mais sensato do que simplesmente assumir uma posição sem ter informações suficientes sobre aquilo. Segundo o comportamento, ela não segue o exemplo ou ensinamentos das personalidades que ela tanto idolatra. Eu já namorei uma garota que era fã de carteirinha do Steve Jobs, o falecido fundador da Apple. Ela lia e assistia tudo sobre a vida dele, compartilhava um monte de vídeo e frases sobre ele nas redes sociais, fez até uma dedicatória pra ele no TCC dela. O que ela mais admirava no Steve Jobs era a cultura de pensar diferente, sair da caixinha, revolucionar a indústria, etc. Só que ela era totalmente o oposto dele, porque ela era muito conformista. Ela tinha um medo muito grande de arriscar, de sair da zona de conforto. Ela preferia investir em coisas que eram seguras, garantidas. E eu achava aquilo muito interessante. E hoje em dia, eu entendo por que ela era assim. Lembra o que eu falei no primeiro comportamento sobre projetar características reprimidas no próximo? Então, nem sempre essa projeção vai aparecer no formato de agressão. Às vezes, ela aparece no formato de admiração. Por isso que você volta e meia ver gente idolatrando personalidades ou entidades que elas dizem ser pra elas uma inspiração, mas que na prática elas nunca modelam os comportamentos ou seguem os ensinamentos. É como se essa admiração fosse o suficiente pra elas se sentirem completas. Tipo, ah, eu não sou corajoso, mas fulano é. E essa coragem dele completa a lacuna da minha. Eu não preciso ficar desenvolvendo isso em mim. Não quer demais lembrar que esse processo é inconsciente, né? Agora, aqui, a minha crítica vai pra aqueles religiosos que volta e meia ficam me atacando nos comentários e falando ou fazendo coisas que são totalmente contrárias ao que o próprio Jesus Cristo ensina. Por exemplo, olha o que essa criatura comentou no meu vídeo sobre atitudes que provocam rejeição. Ser bandido, usar droga, ser rebelde, roubar é o que faz sucesso pra esse cara. Olha só pra isso. Isso aqui é um exemplo bem claro do que eu acabei de falar no primeiro comportamento sobre pessoas que acham que só porque o problema é A, a solução é o oposto de A. Mas não para por aí, continua. Só pode ser um satanista dando conselhos. Prefiro ser careta e agradar Deus. Não tenho interesse em agradar o mundo, mas fazer o que é certo para com a minha consciência. O que mais me deixou intrigado nesse comentário não foi nem a conclusão bizarra que ela tirou das minhas próprias palavras, e sim o fato dela dizer que eu sou um satanista dando conselhos e que ela prefere agradar a Deus. Mas, peraí, a Bíblia não é a palavra de Deus? Então, por que ela não está seguindo o que está em Mateus 7, 1, que é Não julgueis para que não sejais julgados? Você está vendo o paradoxo? É muito Deus nas palavras e pouco Deus nas atitudes, né? E aproveitando esse gancho dos religiosos, vamos para o terceiro comportamento, que é o uso de argumentos dos pesos e duas medidas. Como assim? Um exemplo que, infelizmente, é bastante frequente. A pessoa vive criticando e condenando quem se comporta de uma maneira contrária aos ensinamentos de Jesus. Mas quando ela mesma infringe os ensinamentos de Jesus, aí ela fala Ah, mas Jesus era perfeito, eu não sou. Ou seja, na hora de apontar o dedo para o próximo e assumir o papel de juiz e carrasco, a piedade é zero. Agora, quando é com ela? Ah, não. Aí tem que pegar leve, tem que deixar passar, porque no caso dela, sempre vai ter alguma coisa para relativizar a responsabilidade. Isso também é muito comum naqueles relacionamentos abusivos, que uma parte proíbe a outra de ter amizades do sexo oposto, sendo que ela vive cercada de gente do sexo oposto. Mas no caso dela, ela sempre vai ter um argumento para se justificar, né? Vem cá, eu preciso dizer alguma coisa? Quarto sinal. Ela vive se afirmando. Ou seja, ela literalmente diz que é isso, aquilo, aquilo outro. A autoafirmação, principalmente quando ela diz respeito a qualidades como autoestima, amor próprio, segurança, autoconfiança, coragem, determinação, humildade e etc., é muitas vezes uma tentativa de compensar com palavras aquilo que, na prática, a pessoa não consegue ser. Eu chamo isso de síndrome da compensação verbal e eu já fiz um vídeo totalmente dedicado a esse assunto. Assiste ele depois, tá? Porque ele complementa bastante esse daqui. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, beleza? Quinto comportamento. Ela vive tendo ideias e mais ideias, mas nunca executa nenhuma delas. Você conhece alguém assim que toda hora parece com uma ideia, um plano de futuro diferente? Uma hora ela quer fazer X, na outra hora ela muda de ideia, quer fazer Y. Agora, entrar em ação, executar, necas, né? Eu acho que todo mundo conhece alguém assim, né? E por que isso acontece? Eu explico. O inconsciente, ele funciona de uma maneira que é bem diferente daquela do consciente. Primeiro, porque tudo no inconsciente é possível. Você pode ter uma mansão, um corpo sarado, você pode conquistar a pessoa que você quiser, pode voar, ter superpoderes, pode salvar o universo do Thanos, etc. E segundo, porque o inconsciente processa o tempo de uma maneira bem peculiar. Você por acaso já tirou um cochilo de, sei lá, 15, 20 minutos e dentro desse espaço de tempo curtinho, você teve um sonho que mais parecia que ele tinha durado horas, de repente dias. Aí você acordou, viu que só tinham passado 15, 20 minutos e ficou até assustado ou assustado com aquilo. Então, é mais ou menos assim que o tempo funciona no inconsciente. Enquanto nossos projetos só ficam no inconsciente, tudo vai dar certo e a melhor parte é que você sempre vai ter tempo de sobra para conciliar as coisas. Agora, quando esses projetos são transferidos da imaginação para o real, aliás, é daí que vem a palavra realização, que significa tornar real, aí as coisas mudam, porque na vida real você vai ter limitações, na vida real você vai ter obstáculo, na vida real o tempo é escasso, você fatalmente vai ter que fazer alguns sacrifícios, vai ter que abrir mão de coisas que você gosta, que te trazem conforto para poder conquistar o que você quer. E mais, na vida real, toda decisão que você tomar vai ter consequências, boas ou ruins, e muitas delas são irreversíveis. É por isso que tem tanta gente que evita a questão do plano de metas, ou seja, transferir o que elas têm em mente para o papel, porque os números, os números tornam real o que elas têm em mente, e nem todo mundo tem uma estrutura egóica para encarar a realidade. E é por isso que essas pessoas acabam não saindo desse universo das ideias. Triste, né? Mas tá aí, os 5 primeiros dos 10 comportamentos que são inerentes a pessoas mal resolvidas. Não deixe de ver a segunda parte que vai sair semana que vem. E se você tiver com dificuldades para reprogramar a sua mente e desenvolver uma autoestima saudável, eu posso te ajudar com isso. Eu gravei um vídeo falando de um workshop de transformação interna que pode dar um belo de um empurrão na sua maneira de pensar e de enxergar a vida em apenas um dia. Se você quiser saber mais, clica no link que tá logo aqui embaixo na descrição, ou então no botãozinho que vai aparecer aqui nesse cantinho assim que esse vídeo estiver acabando, beleza? E foi esse vídeo de hoje. Se você curtiu, dá uma forcinha, clica aqui embaixo no like. Dúvidas, comentários, sugestões, estudos de caso, use e abuse o espaço aqui embaixo. E no mais, um grande abraço e até a segunda parte. E no mais, um grande abraço e até a segunda parte.